Ribeirão registrou mais um aumento no número de casos de dengue. Segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem, nos primeiros 15 dias de maio foram confirmados 324 casos de dengue na cidade, enquanto o número de casos registrados na cidade durante todo o mês de maio em 2018 foi de 35. Já são 3.523 pessoas infectadas pela doença neste ano.